Companhia Michele Fontenelle de Fortaleza, Ceará Coreografia Pescador de Mim Coreógrafo Edis Lima No palco do FIH2 Companhia Michele Fontenelle Jogou sua rede O pescador Se encantou com a beleza Desse lindo mar É 2 de fevereiro É dia de manjar Trago de oferendas Para lhe ofertar E sem idolatria O holodon seguirá É como dizia Caíme Insigne um homem cantando a cantar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Minha jangada vai sair pro mar Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusão Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusão Seu pescador, do, 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 do Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me dominar Menos para mim Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mar Comoridos E o flash Vai romper A isquiu anzol Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusão Seu pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusão Seu pescador de ilusão Seu pescador de ilusão Seu pescador de ilusão Pocahão Obrigado.